Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar na estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada, difícil eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado E a encanação onde passa a água tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais aviação, tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas estão destruídas Elas já não fecham e isso facilita o pro inimigo Roubar minha coroa, salvação em risco A partir de agora Jesus eu entrego As chaves da casa, pois sei que é certo Se tem em suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo e pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Eu sou templo, sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arrumo as achaduras e essas infiltrações Vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé reforça meu telhado Com urgência a uma encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus, por favor, troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Como a vigilância sejam restauradas E que a oração reforça a segurança Assim o ladrão não rouba minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor Quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Jesus, que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Jesus, que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Amém